Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estadais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo. Que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. Privatizar todas as empresas brasileiras, porque assim o Brasil teria mais competência. E vários setores foram privatizados. Telecomunicações, energia elétrica, ao setor siderúrgico, Banco do Brasil, quebraram o monopólio da Petrobras. Ferrovia não foi nem privatizada, ferrovia foi dada a determinados grupos empresariais que não fizeram os investimentos necessários. E os trabalhadores passaram mais de 20 anos sem encontrar empregos para trabalhar. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociadas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, com seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo com a humanada de búfalos para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco rock top, com seus tentáculos sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. E o nome é Iberto! E o nome é Iberto!